Helena Ranaldi celebra aniversário do filho e semelhança impressiona. Sua versão masculina. Atriz compartilhou o registro do jovem que completa 26 anos neste sábado, 28. Helena Ranaldi, 57 anos. Usou as redes sociais para celebrar mais um ano de vida do filho. Pedro Waddington, do casamento com o diretor Ricardo Waddington. Em publicação no Instagram, A atriz compartilhou uma foto do jovem que completa 26 anos neste sábado, 28, e deixou uma declaração de amor. Parabéns pelo dia do seu aniversário, filho. Desejo que você seja feliz e que tenha muita saúde para seguir o seu caminho. E que seja um caminho iluminado. De grandes conquistas e de muito prazer. Iniciou ela. Que o amor esteja presente em todos os momentos. E que as adversidades possam ser encaradas com leveza. Completou. Que a vida te trate com carinho. E que você esteja sempre perto de pessoas que te coloquem para cima. Que o humor esteja presente em todos os momentos. E que as adversidades possam ser encaradas com leveza. Completou. Que o humor esteja presente em todos os momentos. E que as adversidades possam ser encaradas com leveza. Obrigado.